Gente, olha quem chegou aqui hoje à tarde pra passar a tarde com a gente, as irmãs Barros. Olha nós aqui, pessoal. Essas irmãs são ouro, viu? Vieram trazer uma coisa que eu queria muito comer, olha só. Era tudo que eu queria. Arthur já tá doido pra comer, essa jaca. Que dia a gente foi pra lá e não encontrou, não foi, Isa? Foi, procurou e nada. Adriano também tava com vontade de comer. Ainda trouxeram uma jaca mole pra Dona Maria. Basta a jaca que é pra nós comê-la. Quer comer ela não, Jão. É bom. Jaca dura. Dona Maria gosta de jaca mole. Mas não pergunto, veio uma do tamanho de... Foi pequenininha, só dá pra Dona Maria. Só mesmo. Chamar pra ver se ela quer comer dessa também. Basta a jaca. Começando pra tear a jaca ali, gente, olha. Arthur já tá aqui, num pé e no outro. Quem é que gosta de jaca dura? Eu. Veja, Jel, ela tá bonita, viu? Olha. Olha o cheiro, olha o cheiro. Agora já que é a larmenta, né? É. Agora eu não sei se tá quente, porque eu comei um vaso. Você ainda não sabe se a jaca tá quente, não é fácil? Agora aí. Agora vai melar, Jel, aí. Ó, Adriano. Pega umas coisas pra limpar. É bom ser de plástico, né, né? Não tem, né, Jel? Tem. Tem. Ali, Adriano, perto do cebola d'água. Mãe, eu paguei o meu. Eu ainda tô. Oxe, Arthur pegou a faca de mesa. Não, Arthur. Não, Arthur. Já que eu duro, peça de faca não. Tá com medo. 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 É, depois coloca aqui pra... Os boi como, né, Adriano? É uma dona Maria, vai achar a dona Maria. O quê? Não. Ela vai recusar a capa mole. Ela vai achar a capa mole. É, dona Maria vai achar a capa mole. Ela vai achar a capa mole, né? Misericórdia. Onde vai parar? Quando vai sair pra teu pai? Não. Não, não é o quê? Você come assim? Oxe, é pra comer como, Arthur? Ô, Arthur. Pai, você chamar a dona Maria? Sim. Vou chamar a dona Maria. Tá. Ah, disse que não quer, não. Ela não quer não, Jelma. Quer não? Não quer não. Olha, tá estranhada. Tá? Um pedaço. É, acho que é a parte... Quem sabe se não tiraram, assim, derrubando, né? Eu não... Quem foi que troca essa jaca? Foi o homem que comprou lá o pé de jaca, aí ele tá tirando, assim, de pouco. Quando ele tirou essa madura aí, ele comeu. Foi. Aí ele... A dona Maria disse só vai comer a jaca mola amanhã. Não sei. Não sei. E a jaca já tá boa hoje. Não sei nem se vai esperar pra amanhã. Ah, é por quando já tá tarde. Ela tiver alguma coisa pra não misturar. Ah, pois deve ser mesmo. É boa, Adriano? Boa. E aí, Arthur? Doce. Doce. É doce, Arthur. Né, jaca? Não... É jaca. Ô, Jelma, mas ficou ótimo a casa da dona Maria. Não ficou, já é uma casa da dona Maria. Hoje, agora eu disse, aí, a dona Maria ficou se ela quiser se ela se vai comer lá. A casa da senha, né? A casa da dona Maria ficou batente. Ficou, né? Ficou bem boinha a casa da dona Maria. Olha, aí caiu uma deducinha ficha a casa da dona Maria. Gostou. Se não reformar a casinha lá, vai ficar desse jeito também. Né? A casa lá é? Sim. Não tivesse o dinheiro. Criou? Por quê? Por quê? Porque eu ia pra lá. Não, mas faz dia também pra lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai estar boa. Vem aqui. Tá? Vem se é uma jaca boa. Não me lá, merda ali. Tá com uma vontade tão grande, tão grande de comer jaca dura. Jogar tudo aqui, depois vai. É jaca manteiga. Essa jaca, né? Não. Não, não tem um pé de mamão. Vem na casa, sabe? Tia. Ah, é meu pé de mamão, já. Ô, gente. Não vai não tirar, é? É com o tom, não. Só quando ele parar os frutos, né, viu? É, não. É, não. É, não. É do redondo. Mas já quebrou a calçada aí, ó. Faz um tirado pequeno na calçada. Eita. Tá bem? É mesmo, é. O pé de mamão tá acabando com a calçada. E aí, vai quebrar o pé de mamão, já vai acabar. Só depois que ele tira esses mamãozinhos, né, viu? Por que ele acaba com a calça? Por que ele racha, Arthur? Racha todinho. Rachou só isso, foi? Foi. Fica perto. Tem que ter pouca planta, Jair, mano. Você tá uma pessoa da lista, viu? Uma coisa boa. Eu vou experimentar um bala aqui, ó. Olha, olha aí, olha aí, vai tombar, Jair. Não quer tombar? Vou já. Sabe por quê? Já vem, já que essa hora. Só faz mal, né? Olha aí. Tá comendo, né? Arthur já é ligado. Faz mal bem, hein? Eu como não, tia. Eu como à noite, eu como qualquer hora. Ô, tá bom, tá bom, né? Não tá rei, né? Eu já comi, hein? Meu Deus do céu. Olha o resultado da jaca, olha. Sobrou nada. Não é tudo. O Jair ainda tá perguntando. A jaca é boa. É boa, Adriano? É boa. Primeira. É. Boa na zona agora. Boa. Se não, não sai não, né? Vamos organizar aqui. Ô, Jair, é bom dar as vacas. A Adriana, o cor? Tem que cortar, mas dá pra dar a vingada, hein? Ah, e é? É. Mas eu sei lá, acho que elas comiam. É pouquinho, Adriana, não ofende, não. Ficou só uma bagunça. Agora eu vou ajeitar aqui. Lá vai, não. É isso aí. E vê aqui, ó. Olha, gente. Depois... O desastre é assim. Depois, olha, de ter me ajudado a colocar a fava aqui nas garrafas. Essa fava. Adriano... A fava daqui foi muito pouca esse ano. A Adriano comprou essa daqui, que Arthur gosta muito de fava. Fava daqui que a gente colheu já, acabou, já? Já? Arthur ama a fava. É. Teve que comprar essa pra Arthur. Tu gosta bastante. Aí a recompensa das meninas é o lanche, olha. Olha, olha. Tá legal, Jair, irmã. De ter trazido a jaca. Bolo. Eita, Jair, irmã. Eita, tá na mesa. Bolo de chocolate, bolo normal, pudim, sorvete. Né, Jair, irmã? Esse pudim tá uma delícia. E aí? O pudim? Tá delícia. Agora o pudim tá com a jaca também. Dona Maria gostou desse bolo de chocolatão, né? Não, 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 não. Com a delícia. É massa pronta, é? É. Dessa massa pronta. Delícia. Tudo muito bom. O pessoal tá aí, ó, só de água na boca, né? Não gostou, não foi? Sorvete. Eu gostei sorvete com esses negocinhos. De crema, pois, como? Tome. Tome o sorvete. Tome o sorvete que vai, né? Não, porque senão acaba, olha. Engorda aí, você não quer engordar, não. Não, não. Não, não. E aí, Jair, irmã? Eu não soube que, olha, ainda era porque não queria. Era. Falou que não queria, não queria, terminou. Um pouquinho, né? Então. Lanchezinho da tarde. Tá gostoso? Super saboroso. Bom. É, eu tinha aí. Depois da jaca. Vinha a jaca. Ela tá esperando pelo lanche. Ela não disse, Jair, que não queria, não. A jaca queria esperar o lanche. Esperou mesmo, é? Tá bom? Super saboroso. Tá bom. Tá se comendo o queijão? Sorvete, é? Ah, você quer o pudim. Comeu o pudim? Comi, sem medo. Jaca, pudim, não dá, né? Não pode misturar, não. Eita, já foi na jaca, pudim, sorvete, foi? E o próximo? Falta o bolo ainda. A pessoa come essa coisa. Mas não para. Mas aí dá valor, viu? Só a quantidade que a gente toma, bem pouquinho. E assim, não é direto. Não. É, a pessoa vai diminuindo, né? Um pouquinho. É porque você diminuiu as comidas. O lanche da tarde é a resenha de Jair, uma aí, pessoal. Estou bem. Olha, gente, as meninas já estão indo embora. Vamos aproveitar, já que me ajudaram aqui, olha. Vamos levar a pava. Quatro litros de leite. Nós vem em busca só do leite e dos baldes, né? Mas olha, ainda vamos lá no feijão e pava. É, então. Oi, Arthur. Vamos jogar bola. Vamos jogar bola. Vamos jogar bola. Então é isso, viu, gente? Vou encerrar esse vídeo com essa cena aqui. Como vocês sabem, a gente não tem irmã, não. É um ajudando a outra sempre, né, Isa? É as irmãs ouro. Vamos mudar o nome do canal, gente. Todas, graças a Deus. As cinco são unidas, graças a Deus, né? Quando uma precisa da outra... Estamos juntos. Está na agulha, fazer que nem tinha Maria. É, justamente. Então é isso, gente. Um abraço para todo mundo, viu? Todos fiquem com Deus. Tchau. Tchau.